O Purussauro, que significa lagarto de purus, foi o maior crocodiliano encontrado na América do Sul e viveu no final de mioceno. Pesava até 8,5 toneladas e media 12 metros de comprimento. O Purussauro costumava ter uma dieta composta. Foi um grande predador amazônico entre Brasil, Venezuela, Colômbia, Panamá e Peru. O Purussauro costumava ter uma dieta composta.